Ações educativas contra a malária serão intensificadas no Conde, após a confirmação do segundo caso da doença. Autoridades de saúde se reuniram hoje, mas a população está preocupada. A confirmação do segundo caso de malária na cidade do Conde deixou a população do litoral sul do estado ainda mais preocupada. Eu estou com medo, já estou pensando em providenciar aqueles repelentes que o pessoal fala. Duas reuniões aconteceram nesta segunda-feira e ficou decidido pela intensificação de ações educativas na região. Passar de casa em casa é um grupo formado por agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, enfermeiros. Os dois pacientes que foram confirmados com a malária estão internados no HU e são moradores de Carapibus, região do Conde. A gente combinou também aqui hoje que a saúde vai ter uma ação em Jacumã e Carapibus, que é uma região que recebe mais turistas. Tanto a secretária de saúde do Conde quanto a do estado investigam a transmissão da malária, já que a Paraíba não é considerada uma região endêmica da doença. É, tem que ficar atento sem dúvida nenhuma. De acordo com a assessoria do Hospital Universitário, a primeira paciente diagnosticada com malária deve receber alta nos próximos dias. O outro paciente segue internado na unidade de saúde.